oi gente tudo bem bem vindos ao canal crochê da gil o vídeo de hoje é passo a passo da passadeira o valde lex minha gente eu vou fazer o passo a passo porque ela ficou bastante confusa né muita gente me mandou mensagem tanto no canal quanto lá no no direct do instagram tá então antes de começar o passo a passo eu já quero me retratar aqui com vocês eu errei falando que começava com 103 correntinhas tá bom minha gente me perdoe não me crucifiquem aqui nos comentários porque eu tô começando ainda com esse negócio de gravar passo a passo eu sei que vocês gostaram né graças a deus ela teve uma boa aceitação então agora eu vou passar para vocês bem direitinho e ó as cores que eu vou estar usando são tudo barbante número 6 tá vou usar o cru o vermelho e o bordô a minha agulha 3,5mm mas quem quiser pode estar fazendo com agulha 4 também e a tesoura para os arremates tá bom então olha então minha gente olha eu vou dar início com vocês fazendo aqui essa base no cru tá bom e aí eu vou começar com vocês aqui essa parte do verde que eu vou começar com o barbante vermelho e aí eu não vou gravar mais tá eu vou dar continuidade nela até chegar aqui nessa parte onde é só pontos altos fechados pra fazer o biquinho de acabamento mas esta parte aqui eu vou gravar até esse primeiro eu vou gravar aqui até essa essa primeira carreirinha aqui onde é o verdinho só que daí vai ser com o fio vermelho tá pro vídeo não ficar longo porque eu tô tendo dificuldade de carregar os meus vídeos aí por eles ficarem muito longo passo a passo tá bom pessoal então sem mais delongas bora lá então vou dar início aqui então na passadeira com o meu barbante cru número 6 fazendo um cordão com 101 correntinhas um dois três quatro cinco feito o cordãozinho com 101 correntinhas então agora minha gente olha vou dar a laçada na agulha vou contar a partir desta aqui de baixo ó uma duas três na quarta correntinha eu vou entrar e fazer um ponto alto e vou seguir aqui olha fazendo um ponto alto pra cada correntinha até lá no finalzinho do nosso cordão onde nós vamos ter que ficar no total de 99 pontos altos tá então ao contar com essas três correntinhas aqui do início né nós temos que ficar com 99 pontos altos então minha gente fiz aqui os meus 99 pontos altos né e fazendo aqui por toda minha meu cordão de correntinhas cheguei aqui no finalzinho ó fiz aqui o meu ponto alto de número 99 agora eu vou dar a laçada vou vir aqui olha pra dentro do meu último ponto alto e vou colocar cinco pontos altos juntos então olha esses cinco pontos altos juntos aqui é a curvinha da nossa passadeira tá bom minha gente feito os cinco pontos altos juntos vou dar a laçada vou dar a laçada vou voltar aqui dentro e fazer mais um ponto alto porém este ponto alto aqui já vai ser o meu primeiro ponto alto desta outra lateral tá bom então ó fiz ali o ponto alto e vou continuar aqui fazendo ponto alto pra cada pontinho de base totalizando aqui nesta outra lateral novamente 99 pontos altos então a utilidade aqui na minha peça vocês vão fazendo de vocês e lá na curvinha eu volto pra nós fazermos juntos gente tô aqui olha no meu ponto alto de número 98 agora eu vou fazer o meu de número 99 vai ser bem aqui olha bem aqui no pezinho daquelas correntinhas iniciais perdoem o meu ponto alto de número 99 então já completei esta lateral aqui né agora eu preciso colocar aqui dentro cinco pontos altos pra ser aqui a curvinha deste outro lado da passadeira tá bom então vamos lá cinco pontos altos juntos um dois três quatro essa minha rua é demais gente cinco cinco pontos altos aqui juntos então que é a curvinha deste outro lado da passadeira tá terminei os meus cinco pontos altos juntos vou vir aqui na terceira correntinha desse ponto alto que está escondido aqui ó vou fechar com ponto baixíssimo então agora nós vamos dar início a nossa próxima carreira fazendo três correntinhas uma duas três da laçada vem aqui para o meu próximo ponto alto faço um ponto alto e aqui então eu vou seguir minha gente fazendo ponto alto fazendo ponto alto para cada pontinho de base até lá no finalzinho e nós vamos ter que ter também um total de 99 pontos altos tá cheguei na curvinha então vou começar a fazer os meus aumentos aqui na curva olha aqui no meu primeiro ponto alto vou colocar dois pontos altos juntos no próximo 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 dois pontos altos juntos Então, minha gente, nós já fizemos o aumento aqui da nossa curva, né? Aqui na nossa primeira voltinha, nós tínhamos cinco. Agora, na nossa segunda volta, nós temos dez pontos altos aqui na curvinha, tá bom? Então, agora, ó, terminei aqui o meu aumento aqui, né? No meu último pontinho da curva. Agora, eu vou seguir fazendo pontos altos nesta outra lateral aqui da nossa passadeira. E o procedimento é o mesmo, tá? É ponto alto pra cada pontinho de base, totalizando lá no final, noventa e nove pontos altos. Já cheguei aqui na minha outra curvinha, então, totalizei aqui também noventa e nove pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui nesta curvinha o que eu fiz lá na outra. Também vou fazer aumentos. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho da curva, eu vou colocar dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. E aqui, no último, dois pontos altos juntos também. Então, igual ao outro lado, aqui nós também ficamos com dez pontos altos, né, minha gente? Aqui na curvinha. Então, agora, eu vou fechar aqui, olha, na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Eu vou continuar com o meu barbante cru, porém, é aquilo que eu sempre falo pra vocês nos meus vídeos. Eu gosto de sempre começar aqui pela curvinha pra não ficar aqueles buracos de emenda de início, sabe? Então, olha, cortei aqui o meu fio, vou virar minha pecinha aqui, né, ó, arrematei ele aqui, eu só vou virar ele aqui do outro lado, ó. Aí, eu vou vir, olha, bem na direção aqui do meu primeiro pontinho alto do aumento da curva, ó. Vou vir na direção dele aqui e vou prender o meu barbante. Vou amarrar o meu barbante aqui, né? Amarrei o meu barbante aqui e vou introduzir a minha agulha e já vou subir aqui, gente, três correntinhas. Uma, duas, três. Vou dar a laçada, vim aqui pro meu próximo pontinho, vou colocar dois pontos altos juntos. Então, agora, é a curvinha do nosso tapetinho, da nossa passadeira, tá? Fiz aqui, então, o meu três pontos altos, uma correntinha, não vou pular pontinho nenhum, vou vir aqui pro meu próximo, um ponto alto, no próximo, dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vem aqui pro meu ponto seguinte, coloca um ponto alto e no próximo, dois pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vem aqui, olha, pro meu próximo pontinho alto, prendo um ponto alto, no seguinte, eu coloco dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vem aqui pro meu pontinho seguinte aqui da curva, coloca um ponto alto, no próximo, dois pontos altos juntos. Ó, minha gente, então, tá pronta aqui o nosso primeiro motivinho da curvinha aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos para a lateral da passadeira. Não vai fazer nenhuma correntinha de separação, porque o passo a passo é igualzinho o do tapetinho, tá? Então, olha, sem correntinha nenhuma de separação, vou contar aqui, uma, duas, três, aqui, ó, no meu quarto ponto alto, eu vou dar a laçada e vou prender aqui um ponto alto. Laçadinha na agulha, volta aqui pra dentro, faz mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, volta aqui pra dentro, faz mais um ponto alto. Laçadinha, volta aqui pra dentro, mais um ponto alto. Então, já fiz o meu primeiro leque, olha. Tá bom? Sem correntinha de separação, laça aqui o barbante, vai pular um, dois, três, no quarto ponto alto, já prende o leque. Então, minha gente, essa daqui vai ser a nossa sequência da lateral, tá bom? Até lá o finalzinho da, desta carreira, nós vamos totalizar 24 leques, desta mesma maneira, tá? Vou fazer mais um aqui com vocês. Laça o barbante, ó, não faz correntinha de separação. Pula um, dois, três, no quarto ponto alto, eu já prendo aqui um leque. Uma correntinha, volta aqui pra dentro, termino meu leque fazendo dois pontos altos. Então, vamos fazer, assim, essa mesma repetição, até chegar lá, próxima curvinha, ficando aí num total de 24 leques. Completei, então, aqui, os meus 24 leques, né? Vim fazendo aqui por toda aqui a minha lateral, totalizando 24 leques. Agora, minha gente, eu tô entrando na minha parte da curvinha. Então, olha, sem correntinha nenhuma de separação, como a gente vem fazendo até agora. Vou contar, ó, um, dois, três. E aqui no quarto, que deu bem certinho no primeiro pontinho alto aqui da curva, eu faço um ponto alto. E aqui no próximo, eu faço dois pontos altos juntos. Porque agora, já chegamos na curva, né? Então, aqui na curvinha, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vem aqui pro meu próximo ponto, faço um ponto alto. No seguinte, eu coloco dois pontos altos juntos. Tá? Mesma repetição que fizemos lá na primeira curvinha. Uma correntinha. Vem aqui pro meu próximo pontinho, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Vem aqui pro meu próximo pontinho, faço um ponto alto. E aqui no próximo, dois pontos altos juntos. Uma correntinha de separação. Vem aqui no meu próximo ponto, um ponto alto. E aqui no próximo, dois pontos altos juntos. Ó. Então, fizemos aqui a nossa curvinha aqui deste lado também da passadeira. Um, dois, três, quatro, cinco motivinhos. Então, na curva, nós vamos colocar correntinha de separação. Nas laterais, entre um leque e outro, não vai ter correntinha de separação, tá? Então, ó. Terminei aqui a minha curvinha. Já dou a laçadinha, né? Sem correntinha de separação. Vou pular aqui, olha. Uma, duas, três. No quarto ponto alto, eu já prendo o meu leque. E agora, é a lateral, é a outra lateral da passadeira. Uma correntinha de separação. Volto aqui dentro e termino o leque, olha. Terminei o meu leque. Já dou a laçada. Vem aqui na minha base. Já conto um, dois, três. No quarto, eu prendo o meu leque. Que são dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Então, agora é só seguir fazendo esta mesma sequência até lá no finzinho desta carreira. E aqui, neste outro lado, nós vamos ficar também com 24 leques. Terminei esta outra lateral aqui da minha passadeira. Olha, já estou chegando aqui no finalzinho. Não vou fazer nenhuma correntinha de separação. E ficou bem certinho, ó. Um, dois, três. No quarto, já é o motivinho da curva, né? Então, eu vou vir aqui, olha. Nesta correntinha. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos contar como se esta fosse aqui a nossa primeira carreira, tá? Então, agora nós vamos iniciar a nossa segunda carreira. Três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, venho aqui pro meu próximo ponto alto, faço um ponto alto. E aqui, no último ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Que agora, nós vamos fazer aumento, pois estamos na curva, tá bom, pessoal? Primeira carreira, tínhamos três. Na segunda, agora, nós estamos com quatro pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui no meu motivinho, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui, no último, dois pontos altos juntos. Uma correntinha, venho aqui no meu pontinho, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui, no último, dois pontos altos juntos. Então, na curva, sempre vai ter o aumento no último ponto alto, tá? Sempre nós vamos colocar dois pontos altos juntos no último ponto alto. E vamos aqui separar um motivinho do outro com uma correntinha. Vou dar continuidade aqui na minha curvinha, volto com vocês quando for começar esta lateral. Terminei aqui a minha segunda carreirinha desta curvinha aqui, olha, fiz os meus cinco motivinhos. Agora, eu vou entrar na lateral da passadeira. Então, olha, não vou fazer correntinha, né? Porque na lateral não fazemos correntinha de separação. Vou dar a laçada, vou vir aqui, olha, pra dentro do intervalo do leque e vou fazer um leque. Dois pontos altos, uma correntinha, volto aqui pra dentro, dois pontos altos. Já dou a laçada na minha agulha, já venho aqui pro meu próximo leque e faço outro leque. E assim vai ser a sequência dessa nossa lateral, tá bom, minha gente? Leque dentro de leque, totalizando lá no final, vinte e quatro leques novamente. E aí, chegando na outra curvinha, eu volto pra dar continuidade junto com vocês. Chegando aqui na minha outra curvinha, terminei aqui o meu leque, né? Então, agora não vou fazer correntinha, vou dar a laçadinha. Vim aqui, olha, pro primeiro pontinho aqui do meu motivinho, já fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no último, dois pontos altos juntos, que é o mesmo que fizemos naquela primeira curva lá, olha. Uma correntinha, vem aqui no ponto alto, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no último, dois pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vem aqui no próximo pontinho, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Então, essa aqui vai ser a sequência dessa outra curvinha aqui da nossa passadeira. Terminei aqui a minha outra curvinha, né? É o mesmo procedimento da primeira curva. Agora, eu vou entrar na minha outra lateral. E a mesma coisa, tá, minha gente? É um espelho, como eu sempre falo, né? Não faz correntinha, já dá a laçada. Vem aqui pra dentro do leque e já começa a fazer o leque. Agora, nós estamos na lateral, então, não vai ter correntinha de separação entre um leque e outro, tá? Dá a laçadinha, vem pro próximo leque. Já faz um leque. E segue fazendo esta mesma sequência até chegar lá no final, onde eu volto pra nós finalizarmos esta nossa segunda carreira. Finalizando, então, a nossa segunda carreira, né? Nossa segunda voltinha. Fiz meu último leque. Agora, eu vou vir aqui na minha terceira correntinha aqui, olha. Do meu motivinho da curva, né? E vou fechar com ponto baixíssimo. Então, agora, com o meu barbante cru, já tá pronta a minha carreira. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha e vou cortar, porque eu vou voltar aqui agora com o barbante vermelho. Então, peguei aqui, olha, o meu barbante vermelho também, número 6, olha. E vou amarrar ele aqui, onde eu arrematei o meu barbante cru, tá bom? Vou amarrar o meu vermelhinho aqui. Então, eu amarrei o meu fio vermelho, vou introduzir a minha agulha aqui dentro, vou pegar o barbante e aqui eu vou dar início a minha terceira carreira fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, venho aqui pro meu próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, eu vou fazer o meu aumento, vou colocar dois pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, venho aqui no meu próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no último, dois pontos altos juntos. Então, agora, na nossa terceira carreira, nós ficamos com cinco pontos altos aqui na curvinha, tá? Então, uma correntinha e vou seguir fazendo aqui o mesmo procedimento que eu já fiz nesses dois motivinhos da curva aqui, ó. Pelos cinco motivinhos, eu vou fazer essa mesma repetição, tá? Fiz aqui, então, a minha curvinha, ó. Sempre colocando um aumento no último ponto, né? Separando por uma correntinha, agora eu vou entrar na lateral aqui nos meus leques. Então, não vou fazer correntinha nenhuma de separação. Já vou dar a laçada, vou entrar aqui no leque e já vou começar a fazer meus leques, olha. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Laçada na agulha, vem aqui pro meu próximo leque e vou fazer outro leque. Então, minha gente, é uma repetição, né? Leque dentro de leque e na curvinha nós vamos fazer uma correntinha de separação entre um motivinho e o outro. E sempre colocar dois pontos altos juntos no último aumento. Então, olha, como eu falei pra vocês, a partir de agora eu não vou gravar mais, tá? Eu vou dar continuidade aqui na minha peça. Com o meu barbante vermelho, eu vou fazer mais quatro carreiras, tá bom? Eu já tô aqui na primeira carreira do barbante vermelho e vou fazer mais três. Quer ver? Deixa eu pegar a outra passadeira ali. Então, minha gente, olha, eu tô aqui na primeira carreirinha aqui deste verdinho, mas eu estou fazendo com o vermelho, né? Então, eu vou fazer mais um, dois, três. Vou ficar com quatro carreiras aqui de vermelho. Aí, eu vou cortar o meu fio, né? Lá onde a gente sempre corta mesmo, que é aqui no início, né? Vou cortar o meu fiozinho e aí eu vou fazer mais três carreiras com o fio bordô. Terminei de fazer as minhas três carreiras com o meu fiozinho bordô. Eu vou cortar e vou amarrar novamente o meu fio vermelho, que daí vai ser esta carreira aqui só de pontos altos. Então, eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho e eu vou fazer até aqui, olha, a minha nona carreira, ó. Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu vou fazer aqui até completar minhas nove carreirinhas e daí eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá bom? Gente, voltei então, olha pra vocês, já dei uma adiantadinha boa, né? Nós tínhamos parado aqui no primeira carreirinha do vermelho. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz no vermelhinho, eu fiz um, dois, três, quatro carreiras, cortei o fio, amarrei aqui o meu bordô e aí eu fiz mais uma, duas, três. Então, no total, ficamos com nove carreirinhas, tá? Aí, também, olha, já cortei o barbante bordô. Agora, eu vou voltar novamente com o fio vermelho. Então, agora, eu peguei aqui o meu fio vermelho e vou amarrar ele aqui onde eu cortei o meu fiozinho bordô, né? Então, vou amarrar o meu fio vermelho bem aqui. Amarrei o meu fiozinho vermelho, agora eu vou introduzir a agulha aqui dentro, vou buscar o meu barbante e agora eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, venho no próximo ponto alto, já faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e agora essa nossa décima carreira vai ser somente com pontos altos, tá bom, minha gente? Então, olha, nós vamos seguir fazendo ponto alto e aí o que vai mudar aqui na curvinha do tapete é onde ali tem os aumentos, nós vamos colocar dois pontos altos juntos, tá? Mas, fora isso, é só ponto alto, não vai ter correntinha nenhuma de separação. Ó, chegamos aqui no nosso aumento da curva, né? Do primeiro motivinho. Então, aqui também vamos colocar dois pontos altos juntos. E aqui no intervalo da curvinha, ponto alto. E agora, já entrei no meu outro motivinho da curva e é a mesma coisa, tá? Vamos seguir fazendo ponto alto, então, pra cada pontinho de base e nos aumentos nós vamos colocar também dois pontos altos juntos. Então, olha, vim contornando a minha curva aqui com pontos altos, né? Só colocando dois pontos altos juntos aqui no aumento e agora eu vou entrar na lateral da minha passadeira. Então, a mesma coisa, não tem correntinha, né? Dá a laçadinha, vem aqui no primeiro pontinho do leque, olha, faz um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dentro do leque, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Olha, fizemos, então, ponto alto por todo aqui o leque, né? Nos dois pontos altos, no meio do leque, nos dois pontos altos. Chegamos no próximo leque. Mesma coisa, minha gente. Dá a laçadinha e continua, então, fazendo pontos altos, tá? Um ponto alto pra cada ponto de base, um ponto alto no intervalo aqui dentro do leque. E assim, nós vamos seguir, então, por toda essa nossa carreira. Quando chegar na outra curvinha, é a mesma coisa, tá? Só coloca dois pontos altos juntos, onde for o aumento da curva. Então, eu vou dar continuidade aqui no meio, vocês vão fazendo de vocês. E aí, a gente volta pra fazer o biquinho de acabamento. Terminei a minha carreirinha aqui, olha, somente pontos altos, né? A nossa décima carreira. Agora, ó, eu vou vir aqui nessa terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Então, agora, eu já posso fazer uma correntinha e cortar aqui. Porque agora, eu vou entrar novamente com o barbante bordô. Porque é o biquinho de acabamento, tá bom, minha gente? Então, eu já peguei aqui o meu fio bordô, né? Número seis. Agora, olha, eu arrematei aqui o meu fio aqui, né? Na curvinha. Agora, pra fazer o bico de acabamento, eu vou vir aqui, olha, no primeiro leque. Ó. Vou vir aqui no meu primeiro leque, olha. Da lateral, né? E vou amarrar o meu fio bordô neste ponto alto que está, olha, aqui no intervalo do meu leque. Então, é em cima dele que eu vou amarrar o meu fio bordô. Então, olha, eu amarrei o meu fiozinho. Vou introduzir a agulha. E aqui, eu já vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou dar a laçada, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha. Volto aqui pra dentro, faz mais dois pontos altos. Então, nós vamos ficar com um leque aqui, olha. Então, ficamos com um leque na mesma direção do leque, né? E aqui, agora, eu vou seguir fazendo leques, minha gente. Eu vou dar a laçadinha, vou vir aqui no meu pontinho alto que está no meio do leque e vou fazer um leque. Dois pontos altos. Uma correntinha. Volto aqui pra dentro. Dois pontos altos. E assim, então, nós vamos seguir fazendo leques na mesma direção dos leques de baixo, né? Até completar aqui a nossa lateral. Quando tiver chegando lá na curvinha, eu volto. Mas é a mesma coisa, tá bom? É leque sobre leque, ó. É só seguir a mesma direção que não tem erro, olha. O ponto alto aqui está no meio do leque, então, é sobre ele que eu vou fazer o meu leque. E aí, eu volto, então, quando eu tiver lá na curvinha da nossa passadeira. Então, já estou chegando aqui na minha curvinha do tapete, né? E é, agora, o procedimento é o seguinte, olha. Vou dar a laçada, vou contar aqui. Um, dois, três. No quarto ponto, eu já prendo o meu leque. Tá bom? Nós vamos pular três pontinhos e no quarto nós vamos prender o leque. Uma correntinha. Volta aqui dentro. Termina fazendo dois pontos altos. Dá a laçada. Volta na base. Conta um, dois, três. No quarto, pontinho de base, prende o leque. Dois pontos altos. Uma correntinha. Volta aqui dentro. Mais dois pontos altos. Os cachorrinhos da minha vila estão avoraçadinhos hoje. Dá a laçada. Vem aqui, olha. Um, dois, três. No quarto, prende o leque. Então, essa vai ser a sequência na curvinha da passadeira, tá bom, minha gente? Pula três pontinhos de base e no quarto ponto já prende aí fazendo o leque, tá? Então, vou dar continuidade aqui. Quando formos sair da curvinha, olha. Terminou a curvinha, já entra aqui onde é o ponto alto que está no meio do leque, tá bom? Terminou o último lequezinho da curva, já entra fazendo aqui os leques dentro dos leques aqui. É só seguir a mesma direção. Então, eu vou dar continuidade aqui na minha e volto com vocês pra fecharmos esta carreira. Olha, minha gente, tô aqui já no finalzinho aqui. Fiz o meu último lequezinho. Agora, eu vou vir aqui, olha. Nessa terceira correntinha aqui, tá onde eu iniciei o meu leque e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora sim, vamos para a nossa última carreirinha. Então, ó, eu vou vir aqui no meu próximo ponto alto, vou caminhar com ponto baixíssimo e vou entrar aqui dentro do intervalo do meu leque também com ponto baixíssimo. Agora, essa nossa carreira, nossa última carreirinha vai ser leque com picô, tá bom? Então, vamos lá. Três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, venho aqui pro meu leque e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou vir aqui, olha, introduzir a agulha dentro destas duas cordinhas, vou pegar o meu barbante, puxar ele pra cá e vou fechar aqui fazendo um picô. Dou a laçada, venho dentro do leque, faço um ponto alto e novamente um ponto alto. Então, já ficamos aqui com o nosso primeiro leque com picô. E agora, então, daqui por diante vai ser essa nossa repetição, olha. Dentro do leque, eu vou fazer leque com picô. Dois pontos altos, duas correntinhas, entro aqui dentro das cordinhas aqui, olha, busco o meu barbante, fecho fazendo um picô. Dou a laçada, venho aqui pra dentro e termino o meu leque. Então, minha gente, pra finalizar essa nossa última volta, essa vai ser a nossa repetição, tá? Vou dar continuidade aqui no meu, volto pra arrematar o nosso fiozinho e aí, gente, vamos finalizar a nossa passadeira. Bom, minha gente, olha, já tô chegando aqui no finalzinho da última carreirinha, que é leques com picô, né? Agora, eu vou vir aqui, olha, na minha terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu já posso dar mais uma correntinha e cortar o meu fio, porque finalizamos a nossa passadeira, minha gente! Olha só como ficou bonito esse vermelho com bordô. O que vocês acharam? E agora eu vou pegar a florzinha lá pra deixar aqui de aplique. E, gente, a florzinha, eu, como eu já falei no vídeo de resenha, eu tirei a ideia lá do canal Rosana Silva Artes em Crochê. Se eu conseguir, eu vou deixar o link do canal da Rosana aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Daí, vocês procuram lá e fazem porque, ah, gente, fica muito bonitinho e é bem fácil de fazer, tá? Então, minha gente, olha aqui a florzinha que eu fiz, ó. É a mesma florzinha da outra passadeira lá, né? Da verdinha. Então, se vocês quiserem estar fazendo o passo a passo dessa florzinha aqui, é só vocês irem no canal da Rosana Silva Artes em Crochê. Se eu conseguir deixar o link, eu deixo aqui, tá bom, minha gente? Mas, ó, então eu fiz a florzinha. Ah, peguei aqui, ó. Quem quiser saber a cor desse vermelhinho aqui do barroco, ó. É essa corzinha aqui. Acho que é 0245, né? Desse barroco mescladinho aqui que deu uma combinação bem certinha com a nossa passadeira aqui, gente. Olha que gracinha. Eu fiz uma ainda, né? Mas eu vou fazer mais uma pra pôr na outra ponta lá. Então, eu vou abrir ela no chão pra vocês verem. Finalizamos, então, a nossa passadeira, gente. Olha que graça que ela ficou, hein? Esse vermelho com bordô ficou muito bonito. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Olha que gracinha a florzinha ali de aplique, né? Ainda não tá coladinha. Vou fazer mais uma pra pôr do outro lado. Então, eu espero que vocês tenham gostado, minha gente. Quem ainda não fez o tapetinho ovallex, vou tá passando aí nos cards. E também vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Então, eu vou encerrando o meu vídeo por aqui, tá? Se você fizer a minha pecinha e quiser que eu veja, me segue aí no Instagram, gente. Tô deixando aí pra vocês o endereço do meu Instagram, tá bom? Me segue lá. Me marca nos stories que tá aí. Eu reposto tudo. Ai, pra mim vai ser uma felicidade imensa. Tá bom, minha gente? Então, pra quem ficou comigo até agora, um beijo. Minha gratidão. Até o próximo vídeo. Um beijo.